Fala, galera! Como eu avisei em um vídeo anterior, o DBD Leaks não vai mais postar muitos vazamentos do DBD, dada aquelas polêmicas recentes e o desânimo do dataminer principal de lá. Porém, como forma de despedida, o Mass postou algumas curiosidades no servidor deles de coisas que a Behavior pensou em implementar no jogo, mas que acabou mudando de ideia e que provavelmente não serão mais adicionadas. Não tem nada assim de super fenomenal, nossa, que diferente, mas são alguns conceitos interessantes. O primeiro deles tem a ver com a própria mecânica de sobreviventes do jogo. Envolveria objetivos secundários durante o reparo de geradores. Em uma das imagens, podemos ver uma mag precisando coletar combustível antes de poder reparar um gerador. Essa seria uma das mecânicas anti-gen rush. Possivelmente seria implementada também com o chamado aquecimento da partida, uma ideia que também foi descartada, que faria com que a velocidade de reparo de geradores fosse menor no começo da partida. E uma segunda imagem mostra o que seria um minigame de hackeamento de geradores, algo que lembra até o gerenciamento de cabos naquele minigame do Among Us. A gente não sabe se isso seria o efeito de alguma perk em específico, algo que apenas um dos lados dos geradores exigisse para evitar que o reparo em duplas fosse mais rápido, como é hoje, ou a particularidade de algum mapa, de algum gerador do mapa. Mas com certeza, substituiria as skill checks, os testes de perícia, em determinadas circunstâncias. Você teria que acertar uma sequência de fios encaixando na ponta correta. Isso é algo que muitas pessoas até pedem, que os survivors não pudessem sair reparando gerador adoidados, principalmente no começo do jogo, que tivesse alguma mecânica que desse mais tempo para que killers de baixa mobilidade controlassem melhor a partida. A Behavior disse em uma das lives dos desenvolvedores que testou esses objetivos secundários, mas que não gostou dos resultados, que tudo o que tentaram implementar apenas tornou o jogo mais chato e não necessariamente mais balanceado. Uma mudança que eles também falaram que quiseram colocar, mas mudaram de ideia, foi em relação aos portões de saída. Em um protótipo, não seria possível deixar um portão de saída em 99% de abertura, que os survivors fazem hoje para evitar o colapso de fim de jogo. A porcentagem do portão iria decaindo progressivamente se ninguém ficasse encostando nele. Talvez tenham encontrado formas de abuso dessa mecânica, principalmente se combinada com perks tipo Lembre-se de mim e Guardião Sanguinário do Fred, só sabemos que não existirá mais. Outros leaks mostram que a Behavior cogitou trazer mapas para as DLCs do Pinhead e da Sadako. Como vocês devem saber, mapas é a parte mais difícil e trabalhosa de construir em uma DLC, e a Behavior não tem um retorno financeiro imediato, porque eles são distribuídos gratuitamente para todos os jogadores, tendo eles comprado ou não a DLC. O Cenobita teria um mapa que foi descartado por ter sido considerado, abre aspas, sexy demais. E que isso, hein? Como assim sexy demais? E até o palco da MC pipoquinha no meio do mapa? Se vocês viram o meu vídeo de referências de Hellraiser, sabe que o filme aborda temas como sexualidade, e talvez a Behavior quisesse evitar que a comunidade levasse isso para outro patamar. Eles conhecem bem vocês. Só viram o quanto a frase do Pinhead, I came, virou um meme de duplo sentido até hoje. Provavelmente teria sido a casa da família Cotton, com alguma abertura para o labirinto dos Cenobitas, em que veríamos pilares de tortura, gente amordaçada, aquela maravilha toda que fica agora só na nossa imaginação. A Sadako, a Onryo, ela também teria um mapa, só que o dela foi descartado porque não conseguiram um design que o tornasse único. Os conceitos que desenharam do reino dela acabaram ficando parecidos demais com outros mapas já existentes, mais especificamente os do reino Cold Wind da Fazenda. E realmente não tem nada de super icônico no primeiro filme, o Ringu, que não fosse o poço embaixo da cabana. Teria mais uma mistura de abrigo florestal com a casa dos Thompson, mas acho que eles poderiam ter feito a caverna da ilha da Sadako, onde ela aparentemente foi concebida pelo demônio do mar. E na lore criada para o jogo, tem até um farol que é uma referência à versão ocidental de Ringu, o chamado, poderiam ter ido nessa vibe ao invés de tentarem copiar a cabana do primeiro filme. Podemos dizer que o mapa foi por água abaixo. E são essas apenas as informações que foram dadas pelo Messi. Ele disse que tem até mais coisa, só que são apenas detalhes técnicos e que talvez ele divulgue aí nos próximos dias. Fora isso, nós sabemos também de killers que nunca foram programados, como o Smasher, que seria um killer que destruiria paredes pelo cenário, o teacher, o professor, esse chegou a ter arquivos desenhados que existem até hoje no jogo, ele teria uma régua como arma, e itens especiais como maçãs cheias de lâmina dentro, e também a escaladora, ou the crawler, que subiria pelas paredes, mas acabou virando a killer hag no fim das contas. Algum dia eu posso fazer um vídeo, ou então um YouTube shorts, sobre algumas dessas curiosidades que nunca vieram ao game. Tem várias coisas legais para falar do mapa do Pântano, por exemplo, como a Behavior mexeu nele, da sua concepção para a versão final. Mas por enquanto nós ficamos por aqui, espero que tenham gostado do conteúdo, um forte abraço e até mais!